Com ele e a parceria da música, como é que surgiu esse encontro? Eu conheci o Jalu quando ele veio morar em São Paulo Ele começou a trabalhar no mesmo projeto cultural que eu trabalhava Ele cuidava dos estúdios E eu sempre falo que foi amor à primeira vista, quando eu vi o Jalu Que meu antigo chefe me encaminhou pra cuidar dele, receber ele E apresentar ele a São Paulo, porque ele não conhecia nada E aí fui buscar ele na estação de trem O Jalu com o cabelinho assim, e o cabelinho dele era aqui Chanel Chanel, e eram várias cores Azul uma parte, e a outra parte já era verde Agora que ele tá mais padrão Mas ele era diferente Eu estranhei, porque eu morava lá na cidade de Tiranês Não fez a ser com meu pai Aí o Jalu com uma sapatinha assim de senhora Só que ela, sabe aqueles que a senhora vai pra igreja Uma calça meio creme, uma blusinha de pelucinha Leu até hoje E foi amor à primeira vista Fashion último Super fashion Ele que lançou o cabelo colorido Não foi a Rita ali não, foi ele E aí a gente fez amizade e tal Quando eu fui ver eu tava namorando com ele Porque E pegando as roupas dele pra vestir Sim Eu perguntei ele que me ensinou a me vestir Hoje em dia essa calça aqui Só porque eu já tô passando na minha vida Porque se eu fosse banqueirona lá da 7 da 3 Jamais eu usaria essa calça Aí a gente foi saindo junto, fazendo amizade E do nada eu tava namorando com o Jalu Porque onde eu morava na cidade de Tiranês Eu tinha que acordar, sei lá, 5, 4 da manhã Pra fazer todo o ritual de sair Ficar na fila do ônibus Enfim, pra entrar às 9 no trabalho Aí trabalhava o dia inteiro Fazia a faculdade à noite Voltava muito tarde pra casa E aí um dia ele me convidou pra morar com ele Ele falou, você não quer morar aqui? Que é mais perto da sua faculdade Pra você ir melhor pro trabalho Eu falei, ah, eu vou morar aqui então E aí eu morei com ele Nós moramos juntos 5 anos e meio 5 anos, 5 anos e meio Você se formou? Hã? Você se formou? Não tá chegando o ponto Você se formou na faculdade? Ah, eu acho que eu me formei Porque eu fiz uns 6 anos A faculdade que era 4 Eu fiz 6 anos Então eu me formei sim Minha mãe fala que eu me formei Esses dias ela respondeu um comentário lá no Instagram Que alguém perguntou Por que MC Tassa? Ela canta MPB Aí minha mãe agora tá militante no Instagram Minha filha formada em jornalismo Essa aí é formada MC Tassa Essa aí é formada